Há um tempo atrás eu já falei desse tema, desse mundo sem fronteiras entre o trabalho e a vida privada ou a casa. Com as ferramentas tecnológicas, o e-mail, depois o telefone celular e mais recente as mensagens instantâneas, ficou cada vez mais evidente que a casa entra no trabalho e o trabalho entra na casa. Mas essa semana eu estava falando com um amigo e ele estava me falando do comportamento abusivo de um cliente dele, que sempre aciona ele lá pelas nove da noite. E para esse meu amigo, nove horas da noite a pilha dele já está acabando. E aí, como é que a gente vai falar para o cliente sobre isso num ano que a gente está com medo de perder os clientes, porque enfim, com a pandemia e tudo mais. Ou o chefe que liga em horários inadequados e a gente está com medo de perder o emprego nesse ano tão difícil. Olha, infelizmente não tem uma solução que a gente possa colocar e que valha para todos. Por exemplo, é proibido ligar depois das sete para todas as pessoas do mundo. Não dá, porque tem gente que começa a trabalhar legal depois das sete. E tem gente que nove horas da manhã não é horário para ele. Porque trabalhou até duas, três horas da manhã, nove horas da manhã é hora de dormir. Para mim seria perfeito, mas para essa pessoa não é. Então, não tem jeito? Tem sim. E o jeito é você estabelecer o limite de maneira individual. Qual é o limite para você? Qual é o horário para você? E sempre tem um jeito de dizer. Ontem ainda me aconteceu uma coisa super complicada. Eu precisava gravar hoje de manhã e eu precisava ter mandado um e-mail para reservar o espaço. E eu me esqueci completamente. Eu passei por uma semana muito agitada e eu só me dei conta disso nove e meia da noite. Bom, envergonhada, foi escrever para a pessoa. Já abri a mensagem pedindo tipo um milhão de desculpas e ajoelhando no milho, porque de fato eu estava invadindo. E a pessoa me respondeu que aquela hora ela não poderia me ajudar. Porque já estava tarde e ele não tinha os acessos. Mas ele falou de uma maneira tão educada que eu fiquei assim um pouquinho mais envergonhada ainda com o que eu tinha feito. No final das contas deu tudo certo, mas eu fui invasiva e ele pôs um limite. E a gente seguiu conversando super bem. Eu acho que se a gente encontrar uma maneira educada de dizer, está tudo certo. E se a pessoa te responder, é porque estava tudo certo para ela. Então, para mim, a regra de ouro aí é a gente pensar o que vale para a gente, para cada um de nós e se o outro invadir, como é que a gente educadamente vai colocar o limite.